A imagem foi removida... Ah, não pode fazer mais nada, cansei. Eu quero ser livre. Mas que caralho aconteceu aqui? Mas que porra é essa? Segundo aviso por uso de linguagem inapropriada. Nossa, essa maçã tá horrorosa. Você está preso por incitação ao ódio. Mas peraí. Massafóbico. Que calor. Atenção, temos atividades potencialmente sexuais. Gazem bastante, já. E aí? Me conta como que foi. Bem, bem. Eu passei em todas as provas. Você tá preso por espalhar fake news. Tá de tiração? O mundo virou uma merda. Terceiro aviso. Banido. Temos que baní-lo. Você infringiu as normas comportamentais? Fim. 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 Fim.